Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 Dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. O que faz as pessoas chegarem até o consultório? Vamos lá. Vou pegar três coisas. Primeira coisa, eu não consigo sair da posição de filho. Consigo namorar, não consigo casar, não consigo morar sozinho. É a principal queixa? Primeira. Segunda, eu acho que eu não sou quem eu deveria ser ou quem eu gostaria de ser. Tanto faz. Duas. A terceira, eu sinto uma culpa inexplicável, eu não sei, parece que eu não consigo lidar com o sucesso. Ó, peguei três coisas paradoxais. Vou falar só das três, depois a gente fala mais. Freud escreveu um texto chamado Arruinados pelo Êxito. Em espanhol é lindo, Arthur. Aqueles que sucumbem ao sucesso. Olha que legal, né? Aí você lê o título e você fala, mano, não é possível. O cara é arruinado pelo êxito. Como que o cara sucumbe ao sucesso? Aí chega o cara no consultório, fala, como é que tá? Me fala um pouco no trabalho, hein? Pô, cara, eu não sou promovido nunca. Eu não consigo. Esses dias meu chefe me sondou. Aí eu fiquei com dúvida de pegar uma posição, cara. Aí eu tinha que mandar um e-mail explicando. Ele falou, ó, põe no e-mail, escreve o que você quer. Acabei esquecendo de mandar um e-mail. Aí no dia eu precisava ligar, cara. Puta, eu deixei a mensagem no outro celular do cara. Não era naquele... Isso é o inconsciente da vida cotidiana da pessoa. O inconsciente desse sujeito, claro, eu tô fazendo de uma forma caricata, tá impedindo que ele tenha sucesso. Então, olha que interessante. Até pra nossa posição de vida, né? Pra ambição, né? Lembra? A gente falou de copice. Ambição, poxa, eu quero ser, sei lá, gerente nessa empresa. Ué, não tem nada de errado. Vai atrás disso. Corre atrás disso. Se mostra... Mostre as suas qualidades. Talvez você possa subir na empresa, ser promovido. Uma voz dentro dele... Você não pode. Aí a gente fala, mas por que ele não pode? Porque o pai dele foi um fracassado. Foi um loser. Aí ele não pode ultrapassar o pai. Tem que ser o loser igual. Isso tá no inconsciente do cara. Então, o que o analista faz, Arthur? Ele vai trazendo o inconsciente pro consciente. Nossa, que interessante. Você se mandou o e-mail errado. Putz, mandei, cara. Você acredita? Interessante. Por que você acha que você apertou o botão errado? Eu não sei, Leandro. Era pra apertar o botão certo lá. Quando eu vi, o e-mail foi pra outro lugar. Aí deixei uma mensagem, deixei em outro celular. Aí se perdeu. O cara falou, mas isso aqui não é mais meu número. O inconsciente dele tá dizendo, você não vai ser promovido. Outra questão super-humana. Ah, não consigo sair da posição de filho ou de filha. Não consegue namorar. Os namoros dão errado. Eu não sei escolher. Eu não gosto de quem eu escolho. Meu namoro não vai dar certo. É o inconsciente da pessoa dizendo assim, você não pode sair da posição de filho, porque senão como é que a tua mãe vai ficar? A tua mãe é viúva, ou teu pai é um monstro, tua mãe só mora com ele debaixo do mesmo teto. Resultado, a pessoa fica eternamente na posição de filho. Às vezes com idade avançada. 40 anos, 45 anos. Aí você pergunta, mas você já namorou? Você já conheceu alguém? Porque é humano a gente ter timidez, ter dúvida. Ah, vou chegar naquela garota. Ou será que aquele cara é legal? Será que ele vai me querer? Isso é uma coisa. Isso é da condição humana. Mas é um boicote inconsciente de si mesmo contra... Não vai trair sua mãe. Na verdade, essa pessoa é casada, casada com a mãe. Então, lá no inconsciente, ele é um homem casado, uma mulher casada com a mãe ou com o pai. Teu pai é viúvo, tua mãe morreu, teu pai se dedicou a você. A pessoa interpreta como se ela tivesse que ficar para sempre com o pai. Então, o resultado do inconsciente domina, dá tudo errado. Ela chega no analista e traz o quê? Uma dificuldade no amor. Não consigo amar, não consigo ser amado, não consigo escolher alguém. Não é verdade. Na verdade, você não consegue abandonar seu pai, abandonar sua mãe. Então, é te refém do inconsciente. Exatamente. E todos nós estamos sendo regidos pelo inconsciente. Só todos nós, o restante não. Como assim? Só todos nós, o restante são xixi. Só que respira, o restante não. Então, não tem esperança? A fazer análise, muita análise. Mas a análise também não foi uma escolha inconsciente? Não, a escolha do analista é uma escolha inconsciente. Aí agora a gente vai entrar num ponto precioso. Tem tempo, tem mais umas três horas. Tem muito tempo, pode ir. É o Édipo. Ah, como assim? O que o Freud descobre, né? A mitologia grega é genial, né? Eu estou tentando falar aqui, meu supermercado está dizendo, se faltou você falar uma coisa, você falou que ia falar três coisas, Leandro. O Arthur já escreveu no papel, o Caio também está com tudo escrito aqui, ele vai te cobrar no final. Você falou que ia falar três coisas. Foi a primeira coisa que eu falei, cacete. Não consegui deixar de ser filho. Eu lembro do Édipo. Vamos deixar o Édipo. Era filho, sucesso e a primeira, qual é? Não consegui deixar de ser filho. Isso aqui é meio inconsciente. Você acha que você vai fazer tudo bonitinho lá? Vocês vão te bater. Você não precisa ser ridículo, né? Começa a falar, depois esquece. Sei lá, depois eu lembro. Ah, já lembrei. Quando tu desistiu, tu lembrou. Eu não sou quem eu deveria ser. Ah, isso. Agora tem um detalhe. Por que a gente não é quem a gente deveria ser? Isso é muito importante. Que também tem a ver com o Édipo. Depois, daqui a alguns minutos, eu vou falar do Édipo. A gente inventa um eu que a gente acha que é verdade. Para os homens eu brinco assim. Você queria saber quem é você? Ah, eu queria. Pô, está louco, Leandro. Eu vejo minha gravação lá. Só aquele ser ridículo da gravação. A minha voz na Secretaria Eletrônica. Pergunta para sua mulher. Chegava para minha esposa. O Leandro falou que... Você sabe quem sou eu. Fica tranquilo. Porque a sua mulher vai dizer quem você é. Claro, estou sendo irônico. Quem come feijão com a gente? Quem come arroz com a gente? Tem até o ditado italiano, né? Comer um quilo de sal juntos, né? Quem come um quilo de sal juntos sabe quem a gente é. Então, se você, Petri, falasse... Ô, Leandro, se apresenta. E quem é você, Leandro? Nossa, eu vou falar de um Leandro. Você é minha mulher. Vem aqui, ele falou isso. O Leandro falou o quê? Para você, Petri. Aí você vai... Não, ele falou que ele é assim. Isso é um ideal. Que não tem nada a ver comigo. Tu queria ser, né? Eu adoraria ser. Mas assim, a gente... Isso é o super ego te cobrando. Só que você nunca é. Nunca. Tu nunca é. Nunca é esse ideal. Esse ideal. Aí você chega na análise e fala o quê? Ah, sou um bosta. Pô, sou um bosta. Não, peraí. Por que que sou um bosta? Aí o analista começa. Como assim? Me explica aí. Peraí, peraí. Quem é esse, Petri, que você gostaria de ser? Não estou entendendo. E de onde você tirou a ideia que você teria que ser assim? Não, meu pai é alcoólatra. Eu só posso tomar refrigerante gelado. Ué, por quê? Não pode tomar caipirinha. Não, você está louco. Meu pai é alcoólatra. Seu pai é alcoólatra. Você pode ter outra relação com a caipirinha. Pô, sério, Leandro? Sim. Uma coisa é seu pai. Outra coisa é você. Então aí, agora a gente entra no Édipo. Então, da onde vem a nossa relação primária, primeva com o outro? No Édipo. Lembra do nenenzinho que você falou? Mas Leandro, o nenenzinho lá atrás tem inveja? Tem inveja. Por que que ele tem inveja? Porque o nenenzinho sai de dentro da mãe, dá um tapa na bunda dele e ele começa a chorar. Ele já está se relacionando com o mundo. Primeira coisa é receber um tapa na bunda. Ele abre o olhinho e fala, mas Deus do céu, onde estou? O que que é isso? Aí ele começa, dentro dele aqui está vazio e ele já vai começar a sentir a primeira fome. Ele vai dar a primeira mamada. É a primeira experiência de satisfação de uma necessidade. A segunda mamada já não é mais por fome. Você já viu o nenenzinho chupar o dedo? É masturbatório. Ele põe o dedo na boca, ele vira os olhinhos assim. É uma experiência de prazer. Ele está com quem? Não é com o dedo dele, com a fantasia. Então esse nenenzinho começa. Mamãe, papai, troquei esse cara de barba aqui, essa menininha, minha irmã, avó. Ele começa a se relacionar. Aí o Freud pega na mitologia grega, que é muito genial. Ele pega na mitologia grega vários mitos, né? Tem o mito de Narcísio, que depois a gente vai falar, mas o mito de Édipo. Então, qual que é o lance, né? Dentro da família, especialmente na família ocidental. Não que isso também não possa acontecer, por exemplo, numa tribo indígena. É outra discussão, mas também acontece. Mas vamos pegar a família ocidental nossa aqui do Brasil. É um papai, uma mamãe, um filhinho, uma filhinha, sei lá, vovó, vovô, cachorrinho. O bebezinho vai se dar conta de que existe uma mãe e um pai. A tendência é que o menininho rivalize com o pai, que era mãe pra ele. A menininha rivaliza primeiro com o pai pra ter a mãe pra ela. E no segundo momento ela rivaliza com a mãe pra ter o pai pra ela. Então, percebe? O pai também rivaliza com o filho pra ter a mãe. Pô, eu quero minha mulher aí, pô. Só fica cuidando dessa criança, dando de babá. A mãe também vai falar, puta, meu marido não me pega mais. Meu marido, cacete, acha que eu sou só um peito cheio de leite. Vamos relembrar quando a gente era namorado. Percebe? Então, esse, vamos chamar de triângulo. Esse triângulo surge, é inevitável. É daí que surge a condição humana. Então, o nenenzinho começa a sacar que tem outro. Até quando ele fala, pô, então eu sou o Paulinho. É, porque o nenenzinho, quando novinho, ele não sabe que ele é o Paulinho. O outro nenê cai, ele fala, caiu. Não, quem caiu foi o outro. Você não caiu. Aí eu sou diferente do outro. Você é uma coisa, o outro é outro. Aí o nenê começa a sacar, que é o ego. Então, a gente fica replicando essa dinâmica familiar. Só para sempre. Só para a eternidade. É, só para a eternidade, exatamente. Tem como fugir disso? Fazendo análise. Mas aí eu vou voltar na pergunta. Aí a escolha inconsciente. Ô, Leandro, então o inconsciente que define as nossas escolhas? Sim, a gente define o analista sem se dar conta por isso. Freud chama de transferência. Eu ponho o analista num dos papéis lá do Ed, pô, meu pai e a minha mãe. Então, qual que é o legal da análise? Pô, Leandro, mas não... Leandro, a análise é uma coisa elitizada. Só 10% da população faz análise, concordo. Não deveria ser. Deveria chegar a 100%, mas não é. Então, quer dizer, a gente tem uma experiência, quase um teatro. Vamos fazer um teatro? Eu vou ser o ator que você quer. Ô, Petri, o que você quer? Seu pai? Qual pai? O pai bravo? O pai legal? O pai acolhedor? Eu vou iniciar sendo esse pai. Depois eu vou quebrar esse pai. Como é que tu analisa isso na pessoa? Você vai captando no jogo transferencial. A maneira como a pessoa demanda reconhecimento. A maneira como a pessoa me endereça a palavra. Então, quer dizer, isso que eu estou te falando não tem nenhuma novidade. Nossa, Leandro, que genial. Não, isso acontece na pré-escola. Professor e aluno. Do que a professora é chamada pelas crianças? Ó, aqui é a tia Paula. O que as crianças chamam? Mãe? Quer dizer, tia Paula? Já nem era para ser tia, não era para ser educadora, né? Mas percebe? O tia não é da nossa família. É uma malandragem. Mas quantos por cento de consciente a gente tem, então? Hum, pequena parte. Sabe um iceberg? A pontinha lá em cima que está para fora da água é consciente. O resto é inconsciente. E ele faz o quê? Ele só molda a nossa vida. Inconsciente é outro nome que a gente dá para destino. O consciente é essa pequena partezinha do nosso ego aqui que a gente usa para se relacionar. Eu tentando responder suas perguntas, você tentando bolar as perguntas. Mas isso também não é o inconsciente que está fazendo tudo isso aqui agora? Na verdade é só o inconsciente. Só que a gente acha que é o consciente. Então? É, eu estou no controle. Está nada.